é muito comum as pessoas simplesmente pegarem o equipamento de som e colocarem ele encostado em alguma parede eles fazem isso para esconder os fios para tirar a porcaria do som do caminho e não criar problema com a mulher lamentavelmente as nossas mulheres são os maiores inimigos que nós temos no que diz respeito a som elas não suportam esse nosso esquema de gostar de som elas não querem concorrência de forma nenhuma e a casa geralmente é considerada como propriedade delas é amigos nós colocamos as caixas de som nos piores lugares possíveis algumas pessoas para se livrarem da extinção de saco da patroa perduram as caixas lá no teto só que esquecem que isso aí é o pior lugar possível para você colocar a caixa nos cantos você reforça absurdamente os graves assim nos vértices né se você coloca uma caixa aqui uma caixa aqui como todo mundo faz né uma caixa aqui outra caixa aqui não é assim que você faz isso aqui é um quadro é um quadro retangular visto de cima né não sabe você tá pairando no teto como se fosse um espírito voando e olhando por cima né se você não entendeu vou botar aqui um sofá o encosto de sofá o braço de sofá os braços do sofá eu vou botar três almofadas tá aí com certeza você vai entender essa é a posição que todo mundo acha ideal sabe por quê a distância que você tá das caixas é muito grande e com isso por causa do comprimento de onda você acaba ouvindo os graves melhor como a maior parte das pessoas tem uma certa tesão pelos graves eles acham esse esquema do cacete mas é o esquema errado inclusive você deve ficar na mesma posição formando um triângulo em relação às caixas ou seja vou botar você aqui como a sua cabeça essa é a posição certa discuta aqui é a posição certa mas a posição dessas caixas é errada aqui tem muita a posição certa de escuta amigo é a regra do terço da terça parte então vou contar pra vocês uma setezinha você deve ser uso mas manda avisando que você não vai poder sua mulher não deixa segundo você não tem a casa com espaço pra isso porque as casas nós aqui do Brasil não temos casa boa pra isso segundo a nossa cultura encher a sala de um monte de merda é um monte de móvel que parece a casa uma casa de de vender móveis as casas da gente são um escândalo e jamais você vai poder colocar da forma correta porque simplesmente sua mulher vai dizer não mas de qualquer forma eu vou dizer pra vocês qual é a forma certa essa forma certa ah isso já se sabe disso há mais ou menos uns 50 anos não tem nenhuma novidade a regra do terço da terça parte é a regra mais óbvia que tem você coloca os seus alto-falantes distantes da parede de preferência na metade do terço ou seja pega aqui a terça parte divide agora o cômodo assim né desculpa em três assim né uma parte outra parte bota na metade da terça parte na metade da terça parte é aqui ó caixa de som um na metade da terça parte caixa de som dois e você fica você é essa cabecinha aqui ó nessa posição essa é a posição de melhor escuta se você não tiver a sala cheia de merda cheia de móveis mesa de centro sovagem de canto armadiozinho de copos e pratos e sei lá um monte de merda que a mulher bota na sala rapaz às vezes coisas que nunca se usa as famílias mais ricas usam os armários desses aí pra guardar taças de cristal bebidas armários de bebidas bota aquelas merda no meio da sala os americanos eles tem umas salas que dá pra fazer isso e eles tem o hábito de manter tudo vazio né tem uma sala de jantar onde tem uma mesa no meio mas tem uma sala de estar que pode ser essa aonde eles podem arrumar uma posição de escuta decente aí tá a regra do terço você divide aproximadamente a terça parte tá errado aqui essa linha tinha que ser mais pra baixo tá certo? problema problema de meu desenho aqui que não tá perfeito mas você divide em três partes e coloca seus alto-falantes e você próprio na linha de terça parte e aí você vai se deslocar pra frente e pra trás 50 centímetros pra frente e 50 centímetros pra trás dentro dessa linha ou seja tua cabeça vai vir até aqui ou até aqui então você vai tentar sentar mais pra frente mais pra trás em relação a esse ponto central aqui e vai ouvir com atenção porque num desses pontos as ondas diretas e as ondas refletidas vão chegar no mesmo ponto e esse vai ser o ponto de escuta melhor quando a onda direta e a refletida chegar ao mesmo tempo você não vai ter uma espécie de atraso o cérebro humano nota esse atraso as notas podem se esticar pelo fato de você ter uma nota e o reflexo dele chegar um pouco depois assim então então ao invés de ser é entendeu se eu tenho que chegar ao mesmo tempo claro que eu estou exagerando esse atraso fica mas se você tiver um atraso eu estou exagerando gente a realidade nunca é tão ruim assim pra realidade ser ruim assim você tem que ter salas com dimensões maiores que 17 metros você vai descobrir qual é a tua posição adequada ela sempre estará dentro de um triângulo ela sempre estará dentro de um triângulo tá certo sempre formará um triângulo aquele que tem os lados iguais não é? o isóceles né? isóceles iso igual né? isóceles então você vai se deslocar é aqui dentro você vai se deslocar dentro dessa linha verde aqui sua cabeça você vai andar pra frente andar pra trás andar pra frente andar pra trás procurar a posição ah mas Carlos o que eu faço com o fio? é vai ficar pelo chão aqui nesse canto ó tá vendo? o fio vem pra cá aí depois o fio vem pra cá às vezes tem uma porta aqui imagina que tem uma porta aqui você já pensou se tiver uma porta na sua casa? hein? hein se sua casa tiver uma porta aqui ó aqui tiver uma porta já pensou? hã? que puta da engrenca aí o fio vai ter que vir é o fio vai ter que viajar desculpa aqui tá uma bagunça viajar passar por cima da porta entendeu? aí descer pelo outro lado entendeu? aqui vem aí o fio vai e a mulher só olhando pra tua cara pensando porque aqui vai tá aqui vai tá toda a sua tralha eletrônica entendeu? vai tá todos os seus aparelhos os seus tocadiscos você tá entendendo toda a merdalhada de aparelhagem que você tem é aquele monte de cacareco que você arrumou um monte de porqueira as merdas todas vão tá aqui né você já viu a cara que a tua mulher tá fazendo né ela pensando no divórcio é a merda do fio percorrendo o caminho e o pior o fio esse fio é bom que ele seja grosso é interessante que o fio seja grosso de calibre grosso fio de calibre grosso ele aparece mais ainda entendeu? se você compra cabos especiais pra ódio são os cabos roliços entendeu? da gostura de um dedão passeando por dentro de casa tá entendendo? a mulher pensando que é melhor ela ter casado com o ricardão que é uma boa ideia botar um par de gaia em você tá me entendendo? começar a sair com aquele sujeito que tá de olho nela já uns 10 anos esperando você pisar na bola entendeu? pra arrastar sua mulher pra cama entendeu? ela só tá precisando de uma boa desculpa do tipo o sujeito destruir a casa dela ai amigos tá aí eles querem saber onde é que bota a caixa acústica direito tá aí agora eu quero vou dizer uma coisa pra você bota que eu quero ver se você bota eu quero saber se você é macho pra fazer isso entendeu? bota lá ela vai gostar entendeu? de preferência não esqueça de comprar mais uns aparelhinhos pra botar aqui na sua casa viu? tá certo amigo? você vai precisar deles todos esses aparelhinhos todinhos que você compra você vai precisar deles todos você tava entendendo pra te consolar viu? seus pouquinhos seus aparelhinhos que você arruma pra lhe consolar quando a mulher te deixar tá me entendendo? porque de repente você ainda acha que o legal mesmo nessa vida é o tal do surround então você vai botar umas caixas assim atrás também aí você vai botar também umas caixas na lateral pois é você pode colocar uma caixa no meio é o que fica mais legal não fica? pois é amiguinhos feliz divórcio pra você viu? feliz divórcio um abraço